Salve galera, bem-vindos a cada dia do paraquedismo, estamos aqui em Boituva, nesse domingo bonito, vou saltar com o Renato, malucaço, ver se jogar do avião de 4km de altura, e aí meu irmão, beleza, a história é essa, o dia que eu ia na praia, se solzão, você veio pra Boituva se jogar do avião, também prefiro, isso é muito mais legal do que o mar, você vai ver, é meu escritório, é bonito pra caramba, A gente vai mostrar, você veio com uma galera? E aí galera, tudo bom? Bem-vindos, esposa e pessoal está junto? Família unida, isso aí, estão nervosos? Agora não? Ainda não, para abrir a porta para a gente ver, não vamos ver. Achei que era só eu, obrigado velho! Dá uma joia e vamos nessa, vai lá! Dá um passo para o dano de todo mundo, né? Tá na frente! Tá, vai lá! Vamos nessa, 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 vai lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL